Salve, salve, turma! Felipe Rocha por aqui. Bom, antes de te entregar todo esse conteúdo, primeira coisa, eu vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e, claro, vai rolar aí o Crypto Connect 2023, dias 14 e 15 de abril, de fazer o convite para instalar conosco o maior evento de criptomoedas e Web3 do Nordeste. Eu estarei por lá e vou ficar muito feliz em trocar uma ideia junto com você. Você vai ter a oportunidade de aprender muito sobre o mundo cripto e, além disso, conhecer pessoas do ramo, trocar ideias. Eu tenho certeza que vai ser excelente para você expandir o seu network. Então, se quiser aprender um pouco mais, esteja com a gente dia 14 e 15 de abril. Vou deixar o link fixado aqui na descrição para que você possa comprar o seu ingresso, inclusive, com desconto. Tamo junto, é só o começo, agora vamos para o nosso vídeo. E, claro, antes de deixar a nossa advertência de responsabilidade e te dizer que o nosso maior objetivo aqui é te passar informação. Por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, faça sempre o seu próprio estudo. Como é que está, na verdade, a situação atual da Polkadot? Se você quiser fazer análises mais específicas sobre um projeto, é porque aqui, quando muita gente vem para o CoinMarketCap e mostra para você valor de mercado e preço e o número de tokens. Entenda, isso aqui é uma análise muito superficial. É uma análise muito pequena para você se delimitar, dizer para onde o ativo vai. Então, só olhar isso aqui é pouquíssimo, principalmente um projeto, quando a gente fala de um projeto como, por exemplo, a Polkadot. 7 bilhões de valor de mercado, 1.1 bilhões de tokens, 1.17 bilhões de tokens no circulante. Mas aí, eu recomendo, se você quiser fazer análises mais específicas, vem aqui no Token Terminal, é gratuito. Você vem aqui e puxa algumas informações mais específicas a respeito do projeto. Vamos olhar aqui, então, Polkadot. Polkadot, abrindo ela aqui para vocês, temos aqui as mesmas informações que nós temos lá no CoinMarketCap. Inclusive, a ATH dela, 54,98 dólares. A mínima histórica dela, 2,07 dólares. Ela está relativamente próxima da mínima histórica, 6,18 dólares. O que mostra para a gente uma região de fundo em cima da Polkadot. Bom, aqui especificamente tem um dado que eu gosto bastante de usar como parâmetro. Eu nem vou olhar para a questão de taxas. As taxas dela, por exemplo, é o que está aparecendo aqui. As taxas na Polkadot são pequenas naturalmente. Por quê? Como camada zero, ela é para ter taxas pequenas. As taxas dela não chegam a passar de 2 mil dólares. E aí, se você for usar as taxas como parâmetro para definir se essa rede é boa ou é ruim, você vai tomar uma decisão equivocada. O que eu recomendo você olhar sempre. Primeiro, você começa olhando a atividade dos desenvolvedores, ou os desenvolvedores em atividade atualmente. Vou aumentar aqui o padrão. Estamos em 6 meses. Vou aumentar aqui para 365 dias, só para fim de padrão. Perceba que o número de desenvolvedores ativos na rede vai aumentando. Não é um aumento absurdamente expressivo, mas ele não está diminuindo. É um projeto que está aumentando o número de desenvolvedores ativos. Só para fazer uma rápida comparação, vou pegar aqui um outro projeto, Solana. Vou pegar o mesmo padrão. Tirar aqui, desmarcar taxas, botar atividade desenvolvedores. Desmarcar ali as taxas também. Vou pegar aqui os últimos 365 dias. Solana, ao contrário, também não é uma queda absurdamente expressiva, mas Solana saiu ali de uma média de 110, 120 desenvolvedores, e está hoje ali próximo dos 80 desenvolvedores em tempo integral trabalhando. Então perceba que o número de desenvolvedores é importante. Por quê? Ai, não, eu sou da comunidade de tal projeto. Meu irmão, você é comunidade se você estiver de alguma forma trabalhando no token, fazendo o projeto de alguma forma existir. Se você só é holder dentro de uma corretora, você não é comunidade não. Você é holder, mas você não é comunidade. Bom, então a gente percebe que existe um crescimento da comunidade da Polkadot, o que é importante. Uma outra observação que eu gosto de fazer aqui é a atividade dos usuários pelo diário. Deixa eu aumentar aqui o tempo. Já é um número quase que flat aqui, um número relativamente baixo. Dá uma média de usuários todos os dias. Na verdade, está quase flat, não. Se a gente olhar aqui para maio de 2022, 3.500 usuários, 3.700 usuários ativos diariamente, 3.800 usuários ativos diariamente, o número de usuários quase que é o mesmo. Então, quando a gente olha para esses parâmetros e vai investigar o preço, a gente entende o porquê não necessariamente a rede está estourando, está crescendo. Por quê? Em resumo, porque ainda é uma rede que tem pouquíssima, pouquíssima não, seria errado falar esse termo, mas é uma rede que não tem tanta adesão, por exemplo, como uma Binance Smart Chain ou como uma Ethereum. Entenda que a Polkadot é meio que burguesa no sentido de você desenvolver o projeto dentro dela. Para você desenvolver, levar o seu protocolo para dentro e construir dentro da Polkadot, você necessariamente precisa já ter uma grana, um capital interessante antes de tomar essa decisão de chegar e aportar na rede e construir sobre a rede. Por isso que as Parachens têm lá aquela questão do Crude Lower, que é basicamente um leilão que acontece para que elas consigam angariar fundos e entrar com o projeto dentro do Polkadot. Esse é um entrave muito forte para, digamos que, melhor construção. Contudo, acaba também barrando certos players de entrar e fazer qualquer tipo de cagada dentro da Polkadot. Vamos dar uma olhada aí na ação do preço especificamente, então, da Polkadot em prazos mais altos. Vamos começar analisando ela pelo viés semanal. Bom, semanal, perceba. A gente, há um ano quase, está lá com os dados da rede flat, sem muito movimento. E isso é um reflexo na própria ação do preço. Nós chegamos a máximas aí de quase R$9,57. Antes da quebra do mercado, de uma maneira mais drástica, lá em agosto do ano passado, antes da quebra da FTX também, que foi em novembro, a gente tinha ali máximas de quase R$9,50. E a mínima da Polkadot é de, basicamente, R$4,50. Desde então, ela, basicamente, continua flat. Beleza, se tu for fazer negociação ali no gráfico de uma hora, de 30 minutos, de 15 minutos, é um outro rolê. Mas para quem está investindo em Polkadot, esse ativo, ele está em uma região de acumulação também. Ele está captulando, por enquanto. Então, sem tendência no semanal, sem qualquer movimento mais expressivo em um tempo gráfico mais importante, como, por exemplo, o semanal. É um ativo muito parecido, inclusive, com a Sushi, como a Chailink, que está dentro de uma região muito forte de lateralização. Muito provavelmente, quando esse ativo, ou se esse ativo começar a fazer movimentos mais fortes, deve também começar a entregar regiões de altas bem interessantes, principalmente se superar os US$10. Bom, para bater US$10, já tem aí 40% de aumento no seu valor de mercado, mas se conseguir superar US$10, a gente deve ver movimentos mais rápidos até, quem sabe, US$24 a US$30, coisas que, por enquanto, a gente ainda não tem essa perspectiva na Polkadot. E antes da gente terminar aqui, eu vou te fazer o convite para fazer parte do nosso projeto Ouro. O link também está fixado aqui na descrição. Clicando no link, você vai saber mais sobre como funciona o nosso projeto. Alguns dos nossos alunos já, inclusive, estão tendo resultados extraordinários e criando rendas aí, bem interessante com os nossos métodos. Se quiser conhecer, então, sobre o projeto Ouro, clica aí no link fixado na descrição. Mais uma vez, confere se já deixou o like, se já está inscrito no nosso canal. É muito importante para que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube. Papai do céu abençoe você, multiplique seus investimentos. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho